Pessoal, boa tarde! Então vamos para a parte 2, né? Regimento interno, anexo, tá? Faltou o nome anexo aqui, mas são questões do anexo do regimento interno pra vocês. O material já está pronto, tá? Finalizei, regimento interno, então quem quiser adquirir os materiais pra quem tava esperando, tá aqui meu contato, manda um oi lá no WhatsApp, tá? Que eu passo os valores pra vocês. Então, simbora, pessoal, vamos lá. Mais um blocão de questões, hoje o dia tá bem produtivo, né? Esse é o quarto vídeo gravando aqui, e até mais outro pra finalizar o dia, que amanhã eu vou passar o dia fora, resolvendo as coisas, a reta no carro, e é isso aí. Compete a chefia de gabinete, exceto, letra A. Propor a política de comunicação social da campanha promovendo a sua implementação. Item B. Executar as atividades de apoio administrativo ao diretor-presidente da companhia. C. Controlar os serviços de recebimento de correspondências e documentos de interesse da companhia e executar a sua distribuição. D. Nomear os ocupantes dos cargos de confiança constantes no organograma da empresa. C. Receber e expedir e-mail, bem como controlar os serviços de recepção de malotes e executar a sua distribuição. Item incorreto. Letra A, B, C, D ou a letra E. Então, pessoal, vamos lá. O item que não faz parte das competências do chefe de gabinete é a letra D, tá? Pois aí, compete ao diretor-presidente, tá? Compete ao diretor-presidente, dentre outras competências, a de nomear os ocupantes dos cargos de confiança constantes no organograma da empresa. Letra D. Simbora, vamos lá. Compete a sessão de responsabilidade social, exceto, a supervisionar as atividades desenvolvidas pelos órgãos colegiados no que se refere a secretariar as reuniões da diretoria executiva, prestando-lhes o apoio administrativo necessário ao seu funcionamento. B. Promover políticas de assistência social de acordo com as necessidades básicas da população, em consonância com as diretrizes de governo. C. Estudar a proposta de convênios com instituições públicas, privadas ou organização da sociedade civil, consoante os objetivos que definem as políticas de assistência social. D. Elaborar, executar, incentivar e desenvolver programas e projetos em defesa dos direitos da mulher, do idoso, da criança, do adolescente e pessoas com necessidades especiais. Letra I. Formular diretrizes e políticas sociais que propiciem o acesso à assistência social. I. Tem errado. Letra A, B, C, D ou a letra I. Pessoal, o gabarito da questão aqui é o item A, tá? O item A não faz parte da caneta das competências da responsabilidade da responsabilidade social, tá? Sessão, nem não. Minha vista aqui é duas agora. Compete a chefia de gabinete, pessoal, o item A faz parte das competências da chefia do gabinete, dentre outras, a de supervisionar as atividades desenvolvidas pelos órgãos colegiados, no que se refere a secretariar as reuniões da diretoria executiva, prestando-lhes o apoio administrativo necessário ao seu funcionamento. Então, toma aí, letra A, o gabarito. Questão 36, vamos lá, tá, pessoal? Compete a sessão de marketing e comunicação, exceto... É a última de hoje? Não. Definir e implementar as políticas de assistência social em consonância com as diretrizes estabelecidas no plano de governo, na legislação municipal, estadual e federal pertinentes. Item B. Elaborar e ou cooperar no planejamento e na administração do marketing organizacional. C. Cooperar na produção do pensamento estratégico organizacional e na elaboração do planejamento estratégico. D. Cooperar na adoção de filosofias de gestão organizacional como a governança corporativa. Letra E. Cooperar na educação e no treinamento das lideranças organizacionais, processos de produtividade, qualidade e excelência organizacional. Gabarito incorreto. Vamos lá, pessoal. A, B, C, D, ou a letra E. Pessoal, o gabarito da questão, novamente, ficou na letra A. Isso compete o quê, pessoal? Compete a quem? Compete a sessão da responsabilidade social, e não a sessão de marketing e comunicação. Tá ok? Então, gabarito do letra A. Vamos aqui à leitura, né? Dentre outras atribuições, tenha de definir e também implementar as políticas de assistência social em consonância com as diretrizes estabelecidas no plano de governo, na legislação municipal, estadual e federal pertinentes. Questão 37. Vamos lá. Compete a corrigidoria exceto, letra A, receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos colaboradores da CDSA. B, determinar o procedimento das reclamações. C, realizar sindicâncias, inspeções e correções quando houver fatos graves ou relevantes que as justifiquem. C, elaborar e apresentar relatórios referentes ao conteúdo próprio de suas atividades de correção, inspeção e sindicância. Letra E, receber as requisições formuladas por membros da comunidade, mesmo aquelas sem identificação, neste caso, se justificáveis às razões de anonimato e aceitas pelo ouvidor, encaminhando-as a quem dê direito. Gabarito incorreto. Letra A, B, C, D ou a letra E. É só o gabarito errado aqui da questão, letra E, tá? Letra E não compete à corrigidoria, mas sim à ouvidoria, tá ok? Vamos lá. Receber as requisições formuladas por membros da comunidade, mesmo aqueles sem identificação, tá? Neste caso, se justificáveis às razões de anonimato, tá? E aceitas pelo ouvidor, encaminhando-as a quem dê direito. Beleza? Isso aqui é a competência da ouvidoria e não da corrigidoria. Agora, vamos lá. Descobrir qual dos itens não faz parte das competências da ouvidoria. Letra A, recusar como objetos de apreciação as questões pendentes de decisão judicial, podendo, entretanto, apresentar soluções no âmbito administrativo. B, promover reuniões e sugerir ao presidente a criação de mecanismos e meios para a coleta de dados necessários ao bom desempenho das atividades da corrigidoria. C, rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações consideradas improcedentes mediante despacho fundamentado, podendo o requerente recorrer da decisão ao reitor no prazo de três dias após a sua ciência. Entender, promover as necessárias diligências visando ao esclarecimento das questões e análises, sendo, no entanto, expressamente vedada a participação do titular da ouvidoria ou qualquer de seus membros como defensor dativo em processo administrativo interno. Letra E, manter contato com outras ouvidorias, caso existam, e entidades representativas da sociedade, com vistas ao aprimoramento dos serviços e do exercício da cidadania. Gabarito incorreto? Letra A, B, C, D ou letra E? Olha só, o gabarito final aqui da questão é a letra B, tá? Isso aí compete a corrigidoria, ok? Então, pessoal, eu me despeço de vocês agora, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo, se Deus me mentir. Tchau!